Tava com saudade, né? Aí piranha, bagulho maneirão, bagulho gostosão É com o DJ Salatão mesmo, piranha E aí, PNBitch, só pra confirmar DJ SZ, né piranha? Menor brabo pra caralho Vai ser brabo de verdade Ela tá desempregada, quer assinar a carteira Ela tá desempregada, quer assinar a carteira Vem trampar pro Salatão, dá na buceta, dá na buceta Vem trampar pro Salatão, dá na buceta, dá na buceta Acompanhante do fode, fode Já sei que ela é do golpe Só se é da própria buceta Vou resumir, ela é do golpe Não fode quem tem malote Quem tem malote, fode o fode Não fode quem tem malote, fode o fode Ela tá desempregada, quer assinar a carteira Ela tá desempregada, quer assinar a carteira Vem trampar pro Salatão, dá na buceta, dá na buceta 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 Vou namorar com o menino, não vou dar pra ele né Pra ele ficar com outras Não existe isso Ai ai Acompanhante do fode, fode Já sei que ela é do golpe Só se é da própria buceta Vou resumir, ela é do golpe Não fode quem tem malote, quem tem malote, fode o fode Acompanhante do fode, fode o fode Caralho, canate do fode, fode o fode Acompanhante do fode, fode o fode A CIDADE NO BRASIL